Olá meu aluno, olá minha aluna, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e o nosso assunto de hoje é tranquilo, é fácil, mas não podia faltar nos nossos conteúdos de matemática. Hoje a nossa conversa será sobre antecessor e sucessor dos números naturais. Então temos aqui para começar o número 4. Sabemos que todo número tem um número antes e um número depois. Os números que vêm antes de algum número são chamados de antecessor e os que vêm depois são chamados de sucessor. Antecessor. Como descobri o antecessor de um número, professor? Eu vou simplesmente subtrair 1. Então eu faço 4 menos 1 e descubro qual o seu antecessor. E para descobrir o sucessor, eu vou somar o número que eu quero mais 1. Neste caso, 4 mais 1. Então vamos lá. O antecessor do 4 é o 3, porque 4 menos 1 é igual a 3. E o sucessor do meu número 4 é o número 5, porque 4 mais 1 é igual a 5. Só isso, professor? Você juro que é só isso? Eu juro que é só isso e a gente vai continuar praticando para a gente entender de vez esse assunto que não tem dificuldades. Mas todo mundo vai sair desta aula entendendo o que é antecessor e sucessor. Mais uma vez, temos aqui o número 100. Olha aí. Vamos lá. Descobri o antecessor. Descobri o sucessor. O antecessor é o número menos 1. 100 menos 1. Se você não souber de cabeça, você vai ter que armar a continha de subtração. 100 menos 1 e o sucessor vai ser 100 mais 1. Então 100 menos 1 é igual a 99. 99 é o antecessor. E o sucessor é 100 mais 1, que é igual a 101. Então temos aqui o número 100 com seu antecessor e com seu sucessor. Mais uma vez, vamos lá. Número 55. O antecessor é 55 menos 1. Que dá 54. E o sucessor é 55 mais 1, que dá 56. Então temos aqui o antecessor e o sucessor do número 55. Número 241. O antecessor. 241 menos 1. Igual a 240. E o seu sucessor é 241 mais 1, que dá 242. Então, vocês podem perceber que é um assunto fácil, um assunto tranquilo. Se você tiver atenção, você não erra uma questão dessa em nenhuma atividade, e muito menos na hora de uma prova. Então vamos lá, fechar o nosso vídeo de hoje com um desafio para você. Você vai apertar pausa no vídeo e vai provar para mim e para você mesmo que você já entendeu tudo sobre antecessor e sucessor. Você vai resolver os números que faltam antecessor, olha aí, antecessor. Não vamos mais esquecer de ler errado de novo. O antecessor e o sucessor do número 999. Agora, você aperta, pause no vídeo, depois você volta e vê se você acertou. Então, vamos lá resolver. O antecessor é 999 menos 1, que dá igual a 998. Agora eu tenho 999 mais 1, que dá igual a 1000. Então é só isso, professor. É só isso. Este é o conceito, são os conceitos de antecessor e sucessor dos números naturais. Você pode curtir o nosso vídeo, ajudar o nosso trabalho, assinar o canal, que eu vou ficar bem agradecido. Comente, eu busco sempre responder os comentários de todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!